Olá, confira o que é destaque no Jornal da UFIS nesta segunda-feira. Quase 700 pesquisadores podem ficar sem bolsas de estudo em Sergipe. A UFIS é homenageada em sessão especial na Câmara de Vereadores de Aracaju. Além disso, pesquisadores brasileiros fazem alerta para colapso da biodiversidade da terra. E no quadro História Hoje, você vai ficar sabendo que há 57 anos começava a construção do Muro de Berlim. Isso é o que você ouve no Jornal da UFIS às 11 da manhã, com reprisa 5 da tarde e 10 da noite. Mais informações em radioufis.ufis.br. Rádio UFIS FM, 10 anos de música e informação em sintonia com você.